Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Buzzer e hoje estamos aqui pra mais um vídeo aqui no canal, desta vez jogando a nova temporada do Fortnite, que é a temporada Remix do capítulo 2, né? E mano, eu tô muito ansioso pra estar jogando o mapa do capítulo 2, né? Eu já cheguei a jogar uma vez, né? Na época que eu nem tinha videogame, né? Eu jogava no videogame do meu amigo, né? No Xbox One, no caso, né? Do Xbox One dele, né? E mano, eu tô muito feliz, né? Que essa temporada voltou, porque essa temporada é uma temporada que agradou muito a galera, né? E falando em temporada, eu vou comprar aqui o passeio de batalha, tem o passeio de batalha musical aqui, né? Eu não sei quem é esse cara aqui, né? Não faço a mínima ideia. E tá aqui o passeio de batalha aqui, né? Com as skins, né? Bora comprar aqui o passeio de batalha, né? Vamos comprar aqui, deixa eu ver aqui. Tá aqui o passeio de batalha, beleza. Bora clicar aqui em comprar. Ó, tem esse daqui de... Mas eu vou comprar esse aqui, eu não vou comprar o de 1700, né? Aqui, ó. Pronto! Aê, bebê! Compramos o passeio de batalha. Caraca, já veio uma skin de primas! Caraca, que top, mano! Diretora do caos! Caraca, já veio uma skin do passeio de batalha de primas, mano! Cê é louco, mano! Ih, vai durar... Ó, tem V-Bugs aqui. Eu acho que eu não vou comprar agora, né? Esses V-Bugs. E... Lembrando, galera. Vamos tá jogando aqui um Battle Royale, né? E... Antes de eu começar, né? Deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo bom. Bora botar uma skin aqui da... Da mulher aqui do caos, né? Sei lá. E simbora pra partida! Beleza, né, rapaziada? A gente tá aqui na sala de espera, né? Aqui no local de espera aqui da partida, né? Caraca, tá longo, hein? Esse contador de espera aqui, viu? Cê é louco? Mano, nossa, véi. Olha só, véi. Esse lugar aqui é igualzinho, mano, do capítulo 2, o local de espera, véi. Igualzinho o local de espera. É o mesmo, né? Praticamente. Nossa, mano. Mano, essa skin aqui é maneira também, né? Da hora essa skin, né? Meter bala aqui nesse Mistério aqui. Toma, Mistério. Toma. Esse skin do Mistério é da hora, hein? Ainda bem que eu comprei o passeio de batalha pra ter ela, né? Caraca, mano. Cê é louco. Toma, Mistério. Toma bala. Toma bala. Caraca, mano. O contador tá longo, hein? Esse contador é mais longo do que os outros contadores das outras temporadas. Cê é louco. Beleza, toma aqui, mano. Olha esse ônibus de batalha, véi. Cê é louco. Mano, olha esse mapa, cara. Olha esse mapa, mano, do Fortnite, véi. Nossa, que nostalgia, véi. Tem esse mapa de volta. Apesar do capítulo 2 ter sido lançado em 2020, né? Eu acho que foi em 2020, né? É, foi em 2020 que foi lançado, né? Cê é louco, mano. Cê é louco. Caraca, vamos descer por aqui, né? Que aqui é um lugar... Eu acho que só vai ter boot, né? Só vai ter boot aqui na partida, né? Infeliz Maitos, né? Vamos descer nessa caseta aqui, pegar os itens aqui, né? Beleza. Aqui o baú. Opa, uma 12. Eu gosto de 12, véi. 12 pra mim é... É minha marca registrada, cê é louco. Vamos por aqui, né? Vamos por aqui. Vamos ver se a gente encontra. Tem um baú aqui, né? Poxa. Ah, tá aqui em cima o baú. Beleza. Vamos... Vamos quebrar aqui. Opa! Água mineral. Água mineral aqui pra gente beber, né? Que faz bem pra saúde. Galera, tem um caminhão aqui, ó. Bora pegar esse caminhão aqui. Será que ele é rápido? Não. Com certeza não é. É aquele caminhão lá do capítulo 2, né? Eu acho que é o mesmo, né? Do capítulo 2. Gente, eu só joguei o capítulo 2 poucas vezes. Eu nem tinha criado o meu canal do YouTube naquela época. Ainda. Eu acho, né? Eu acho que naquela época eu não havia criado, né? Meu canal do YouTube. Caraca, esse caminhão é muito lento, véi. Cê é louco. Cê é louco. Mano, olha esse mapa, cara. Meu Deus, que nostalgia pura, véi. Ó, tem uns caras tretando aqui, ó. Tem uns caras tretando ali, ó. Vamo lá. Vamo ver o que aqui... Vamo ver se a gente consegue matar pelo menos uma pessoa aqui no jogo. Mano, graças a Deus, véi. Eles trouxeram os barcos de volta, véi. Porque cê é louco, mano. Os barcos eram a melhor coisa do jogo, véi. Cê é louco. Olha o barco, mano. O bom, mano, é que o barco anda fora da água. Olha isso. Olha isso, ó. O barco... Mano, olha aí. O barco anda fora da água, mano. Ó, ó. Cê é louco, véi. Que que é isso, mano? Olha aí, ó. Anda fora da água. É só eu clicar no B. Eu acho que é no B que eu... É, no B. Que que o barco anda fora da água, véi. Que loucura. Ó, tem uns caras tretando aqui, ó. Opa. Opa, derrubei um. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Eita que tá travando aqui o jogo. Bora, bora, bora. Calma, calma. Tem um cara tirando em mim. Bora beber uma aguinha mineral aqui, né? Água mineral é bom, véi. É pra saúde. É bom demais. É bom pra caramba. Calma aí. O cara tá vindo aqui. É boot, né? Tá de boa, tá de boa. Só tem boot aqui na partida só. O cara erra mais que a negra do leite. Cê é louco. Vem, vem cá. Vem cá. Não pode não, pai. Não pode não. Não adianta trancar, não. Meu Deus, véi. Meu Deus. O cara... Toma. Toma, toma. Toma, moleque. Cê é louco. Mano, eu tô feliz porque de primeira vem uma skin do novo passe, véi, pra mim. Cê é louco. E pior que essas skins só vão ficar só por um mês, mano. Eu tenho que jogar bastante pra conseguir pegar as estrelas pra eu poder desbloquear o passe de batalha, né? Todo, no caso. Cê é louco, mano. Tô gostando, cara, esse capítulo aqui, cara, é inesquecível, véi. Aconteceu tanta coisa no capítulo 2, mano, que eu queria tanto ter participado, como no caso o evento do Galactus, que foi o melhor evento do jogo, praticamente. Beleza, vamos andar por aqui, né? Vamos encontrar aqui um outro baú aqui que tem água mineral por completo, né? Eu gosto de chamar de água mineral, né? Porque parece realmente uma água, só que toda azul, né? Brilhante. Cê é louco. Bora por aqui. Mano, esse mapa aqui, cê é louco, mano. Que nostalgia, véi. Ó, tem um cara aqui. Eita. É o Darth Vader. Caralho, é o Darth Vader, Darth Vader. Toma, Darth Vader. Toma, Darth Vader. Eita, moleque. Por um segundo eu achei que fosse pro player, mas não, era só outro boot mesmo, ruim de tiro. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Bora andar por aqui. Vamos quebrar isso aqui. E... Caraca. Peraí, peraí. Eu consegui levitar o negócio? É sério? Eu consegui levitar o baú? Caraca, que esquisito. Eu só espero que não seja assombração, né? Cê é louco. Bora por aqui. Caraca, mano. Olha esse cenário aqui, véi. Eu me lembro muito bem desse cenário, véi. Eu nem tinha videogame naquela época, né? Do capítulo 2, mano. Bora dançar aqui, né? O Rebolation. O Rebolation. Cê é louco, mano. Bora por aqui. Bora abrir o baú aqui. Bora ver o que tem. Opa! Achei água mineral, graças a Deus. Bora beber uma aguinha mineral. Bora pegar um carro aqui, galera. Pra gente, né, se afastar da safe. Galera, eu ouvi dizer que vai ter uma parceria do Carros com... Opa! O cara aqui, ó. Calma aí. Cê é louco. Ô, meu Deus! Morre! Ah, é outro boot. Ah, é outro boot de boa. Peraí, ele morreu também. Galera, eu ouvi dizer que vai ter uma parceria do Relâmpago Marquinhos com o Fortnite. Se essa parceria for verdade... Caraca, vou comprar esse aqui no Relâmpago Marquinhos, hein? Cê é louco. O Relâmpago Marquinhos é o meu personagem favorito da franquia carros. Se embora! Acerola, molecada! Vambora! Bora explorar mais esse mapa aqui do Fortnite. Porque esse mapa aqui... Cê é louco? Tá sensacional! Se embora! Bora acelerando! Opa! Tem um cara atirando aqui em mim. O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso, moleque? O que que tu quer, moleca? Moleque ou moleca? Toma, moleque! Opa! Opa! Meu Deus do céu! Uma rebelião! Ai, Jesus! Vou morrer! Constrói! 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 Ai, 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 ai! Vai, vai, vai! Passa, passa, fia! Meu Deus do céu! Jesus amado! Jesus Christon! Vamos tomar água mineral tamanho gigante aqui, né, rapaziada? Simbora! Meu Deus do céu! Só espero que os caras não me peguem aqui, véi! Meu Deus do céu! Vai, vai, bebe rápido, fia! Bebe rápido! Simbora! 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 Calma! Calma! De boa! Opa! Opa! Tem um NPC aqui! Que que é isso? Por que que o NPC tá aqui? Ai, meu Deus! Vou morrer! Ai, meu Deus! O NPC vai me matar! Meu Deus do céu! Não me atrapalha, NPC! Cê é louco, mano! Meu Deus do céu, cara! Que coisa é essa, mano? Ai, 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 ai! Corre, corre, cerola! Ai, 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 ai! Que que isso? Por que que o cara tá me atirando? Ai, né? Eu tô tretando com ele, óbvio! Meu Deus! Meu Deus! Simbora! Meu Deus! Eu vou morrer! Ai, meu Deus! Eu vou morrer! Meu Deus! Carrega a arma! Caraca, essa arma tá demorando pra carregar, véi! Carrega! Meu Deus! Carrega a demônia! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, ai, ai! Sai, 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 sai! Sai, 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 sai! Ai, meu Deus! Vou morrer! Vou morrer! Já era! Já era! Não, não, não! Não morri, não! Não morri, não! Ai! Consegui! Nossa, véi! Que alívio! Por um segundo eu achei que eu ia morrer, mano! Cê é louco! Bora tomar uma aguinha mineral aqui, né? Cê é louco, mano! O negócio foi tenso aqui! Beleza! Bora ver aqui uma arma que eu possa pegar, né? Tá pegando aqui! Bora pegar esse kit aqui! Pera aí, eu vou pegar essa arma aqui de longa distância, né? Porque a arma de longa distância é muito... Opa! Opa! Tô tretando aqui! Opa! Tô tretando... Tem dois caras tretando aqui! Eu vou meter aqui na treta! Toma! Ai, 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 ai! Toma! Toma, moleque! Toma! Cadê o outro? Cadê o outro? Outro ali! Tá ali, tá ali! Tá lá no fim do mundo! Calma aí, deixa eu tomar aqui a aguinha mineral pra eu não morrer! Cê é louco! Eu vou morrer aqui! Cadê? Cadê o cara? Cadê o cara? Tá ali, ó! Calma! Calma, calma! De boa! Ai! Meu Deus, tô errando todo tiro! Nossa, tô errando! Caraca, tô errando muito! Aí, acertei! Caraca, velho! Eu tava errando pra cacete aqui, mano! Galera, já vai deixando o like aí, galera! Se vocês estão amando essa temporada aqui, mano! Porque eu, por enquanto, eu tô gostando dessa temporada aqui! Tá interessante, né? Tá interessante! Tá uma coisa bacana demais! Provavelmente vai ter um evento ao vivo final, né? Dessa temporada aqui! No final desse mês, né? Talvez dia 30 de dezembro tenha o evento final, né? Dia 30 de dezembro, não! Dia 30 de novembro! Meu Deus do céu! Tô até errando aqui nas datas! Bora continuar aqui andando eternamente, né? Eternamente aqui, porque cê é louco, mano! Aqui, a única coisa que eu sei é andar! Atirar eu até sei, né? Mas, né? Às vezes eu erro bala pra caramba! Construir? Meu Deus, eu sou péssimo em construção! Cê é louco! Construir não é muito meu forte, viu? Olha, mano! Tem um maluco aqui, ó! Ele tá naquele carro ali, né? Bora meter... Bora metralhar ele aqui de... De arma! Provavelmente eu proprie, né? Ai! 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 Ele jogou... Jogou coisa! Meu Deus! Isso aí joga sujo, hein? Ah! Vai tentar me atropelar, é? Então vem, corno! Vem tentar me atropelar! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Meu Deus do céu! O cara vai tentar me atropelar todo o posto! Toma! Toma! Ah! Vou morrer! Nossa! Vou morrer! Já é! Nossa! Mano! Não acredito, véi! Nossa, véi! Vem, mano! Meu Deus do céu, véi! Caraca, mano! Eu tava torcendo pra ganhar essa partida, véi! Mas infelizmente não deu, né? Então foi isso, né, galera? Jogamos aqui a nova temporada, né? Do Fortnite Remix, né? Do capítulo 2. E eu vou ser sincero. Eu amei. Eu amei esse capítulo. Sério, é o melhor capítulo do Fortnite que já existiu. É nostálgico. O mapa é nostálgico. Eu não tava mais aguentando mais jogar naquele mapa lá do capítulo 5, véi. Porque, sério, o mapa do capítulo 5 é muito chato. Já esse é muito interessante, né? E, cara, as skins do passe também são muito top, né? Pena eu não ter mostrado nesse vídeo, né? O resto das skins, né? Mas a galera aí já sabe quais skins são, né? No caso do Midausculo, tem o do cara com cabeça de sinuca, né? Não sei qual é a skin do cara. E é isso, galera. Obrigado, falou e até o próximo vídeo. Fui!